Música É, acho que era só dois cristais Bom, agora eu vou para a arena E foi na metade da vida desse bicho Quando eu toquei que a live tinha caído E não estava gravando E lançá-se o Gorog Mas meu Deus, os reestradores não foram testados Abre o Gorog Agora! Você pode sair-se, general Por força, eu conheço que você está vivo Vamos ver como eu permaneço dessa forma. O que é isso? 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 O que é esse? O que é isso? O que é isso? Aplausos Os Maracolos, fechá-los! Estás perto, apenas puxar a corda de volta! Abertura 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 ele estava quase na metade da vida dele não tem nada seguro da vida pelo menos ele achou uma boa mas eu acho que ele tinha 3 os próximos zoi não vai ser capaz de restringir isso precisamos tirar isso de comissão como? é uma cidade ligada veja o que você pode fazer com esses apoios espera, isso vai trazer toda a estrutura você tem uma melhor ideia? não tanto, não está se movendo não sei o tempo não, não sei se sabe não sei o que vai não sei se não que eu quero dizer é o momento Dê-me tudo que você tem! 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 Dê-me tudo! Dê-me tudo! Dê-me tudo que você tem! 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 O que é isso? O que é isso? O que será que vai salvar? O que é isso? 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 O que é isso?